É, mexer com o aposentado, né? O Temer descarado, é Ele cedinho foi se aposentando Mas quer que o pobre morra trabalhando Vai ali nesse país, sofre que só E o Temer tá deixando ainda pior Mas vou explicar pra você entender Se essa tal reforma acontecer Ninguém se aposenta antes de morrer Temer, pense num negócio interessante Tu se aposentou a tempo e hora Ganhando trinta mil como procurador E quer mexer na previdência agora Temer, tu e teu bando de meliante Tão aí tramando sem demora Tirar o aposento do trabalhador Que vergonha, homem, vá-se embora Olha, um caba ter coragem de mexer com os velhos É fim de chocadeira, no mínimo Tem coração não a criatura dessa Vem nesse país, sofre que só E o Temer tá deixando ainda pior Mas vou explicar pra você entender Se essa tal reforma acontecer Ninguém se aposenta antes de morrer Temer, temer, pense num negócio interessante Tu se aposentou a tempo e hora Ganhando trinta mil como procurador E quer mexer na previdência agora Temer, tu e teu bando de meliante Tão aí tramando sem demora Tirar o aposento do trabalhador Crie vergonha, homem, vá-se embora Eu vou dar só um conselho Segue se quiser Crie vergonha, homem, vá-se embora E aí Obrigado.